Eu quero ae, jine a marum baiô Eu quero ae, jine a marum baiô Sa-sa-ku-ma-ka-ele-pa-no-se Ne-shu-ko-ku-ma-te-mu-i-chale-sa Eu quero ae, jine a marum baiô Eu quero ae, jine a marum baiô Iwesu, Christulifu Mana wa kualesa niweweka Eu pego a eti de amaruma Eu pego a eti de amaruma Amarumo 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 kuri de santatoto Amarumo kuri de santatoto Amarumo kuri de santatoto Eu pego a eti de amaruma Eu pego a eti de amaruma Amarumo Amarumo kuri de santatoto Amarumo kuri de samana Amarumo kuri de samwe Eu pego a eti de amaruma Eu pego a eti de amaruma Amarumo kuri de santatoto Amarumo kuri de santatoto Amurumo kuri de santatoto Amarubo 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 Amarumbo Música 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 Música